Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a FJ Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, decidi trazer um minigame para vocês que se chama Sky Wars. Eu nunca havia jogado no Miniplex, então eu vou fazer um teste aqui para ver se ele é bom ou não. Então fiquem aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai começar, galera. Eu estou aqui com o kit das galinhas. Vai ficar spawnando o galinha aqui e elas vão dar ovos para a gente, né? Para a gente tacar dos inimigos, né? Desejo a todas as inimigas vida longa, porque, né? Porque vocês sabem. E deixa eu só dar uma organizada aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Por quê? Porque os caras, meus, os caras vão tentar vir aqui na minha ilha, entendeu? Você tem que tomar cuidado, você tem que ficar atento aqui, né? Porque vocês sabem, né? Que o negócio aqui vai ser ser louco. O negócio aqui vai ser bruto. Mas bora lá, galera. Eu nunca joguei esse Sky Wars. Está sendo a minha primeira vez aqui. E o que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar... Tentar, tá, galera? Vai me acusar de, sei lá... Sei lá o quê que vocês podem me acusar. Eu vou tentar matar alguém aqui, cara. Eu só não sei se eu vou conseguir. Porque vocês sabem, né? Que eu não sou muito boa em Sky Wars. Eu sou péssima, na verdade, né? E a minha galinha se foi. A minha galinha faleceu. Ah, ok. Será que eu consigo acertar aquele cara? Morre, capeta! Uh! Derrubei! Uh! Vai embora! Ele está voando! Ah, ok. Não, é só impressão, galera. É só impressão. Bom, essa pessoa aqui, ela não fez nada ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou na ilha dela e matar ela. Eu não sei se vai ser uma boa ideia. Né? Talvez não seja. Bom, eu acho que ela me viu. Ela me viu! Só... Toma, 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 toma! Boa! Matei, matei! Caraca, ela tinha diamante, meu Deus! Ela tinha diamante, galera! Ô, louco, bicho! Ela tinha diamante e, claro, o que eu vou fazer com o diamante dela, né? Eu vou fazer uma espada, porque não... Ahn... Beleza, eu vou fazer aqui... Tchuts! Vou fazer uma espadinha aqui básica, né? Porque a pessoa ficou ali vacilando, né, galera? Vacilando. Caraca, meu! A pessoa tinha aqui o treco de diamante, bicho! Ela tinha o treco de diamante e tal e pá! Bom, o que a gente tem aqui? Ahn... Eu preciso de uma bota. Ela não me deu bota. Eu vou trocar as calças, se bem que não vou ficar com essa. E eu tenho aqui alguns... Será que dá pra fazer um peitoral? Ahn... Não dá. Dá pra fazer o quê com isso aqui? Um capacete, né, galera? Então, eu vou fazer aqui o capacete. Vamos fazer o capacete. Boa. E caraca, que tanto de ovo é esse? Que tanto de ovo é esse, galera? Bom, eu vou fazer o seguinte então, galera. Eu vou fazer o seguinte então. Tem oito players ainda no mapa. Eu vou tentar dar o fora daqui. Se bem que a garota, ela tinha... Como eu posso dizer? Ela tinha... Picareta de ferro, né? Então, eu acho que ela tava formando aqui, né? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar aqui. Ah, que interessante. Ok. Eu vou quebrar aqui. Eu tenho que ficar atenta, né? Porque, você sabe, né? Que o povo vai vir aqui me encurralar. Ok. Ok. Eu vou tentar fazer aqui uma armadura de ferro. Ai, meu Deus do céu. As ilhas estão se destruindo, galera. As ilhas estão se destruindo, gente. Aquela ilha lá está se destruindo. Eu vou sair daqui. Jesus amado, galera. Oh, shit. Uh! Toma, 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 Haha, moleque. O cara tinha diamante. O cara tinha diamante. E as ilhas estão se destruindo, galera. O que que eu faço, Jesus? O que que eu faço? Obrigado, cara. Agora, você me deu aqui... Ah, o que que eu posso dizer? Você me deu recursos pra terminar minha armadura, cara. Você me deu recursos para terminar minha armadura, ok? Ai, caraca. Vai, vai, podia. Vai, podia. Meu Deus do céu. O cara lá ainda... Ida aqui tudo, galera. O cara ainda aqui tudo. E matou outro ali. Oh, shit. O cara... Shit. Fila da mãe. Sai, kit, fila da mãe. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Fuck aranha. Fuck aranha. Fucking aranha. Eu fiquei em segundo, mordido, desgramado. Esses caras cheios dos kits, galera. Mas eu fiquei em segundo lugar, então bora pra mais uma partida, porque essa foi épica. Beleza, vai começar aqui mais uma partida e esse mapa aqui é troll, galera. Esse mapa aqui é troll, vocês já vão entender porque ele é troll. Beleza, vamos ali pegar o nosso baú, ver o que que tem. Ai, caramba, não veio muita coisa importante isso aqui, né? Mas o que que a gente tinha que fazer? O que que a gente tinha que fazer? Opa, gastar bolinha de neve. Beleza, gastei bolinha de neve ali. Não tem problema, sabe por quê? Porque veio picareta, galera. Veio picareta de ferro. Eu acho que foi GG, galera. Eu acho que foi GG ter vindo aqui uma picareta de ferro. Bom, eu vou deixar esse aqui por enquanto aqui, porque eu acho que vai ser vantajoso, né? Ou não, galera, ou não. Deixa eu tentar pegar aqui ferro. Se eu encontrar ferro... Uh, diamante, 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 diamante. Galera, tem um diamante e a gente faz aqui uma espada. Ai, caraca, meu diamante foi embora? Não, veio pra mim, beleza. Deixa eu ficar atento aqui fora, né? As pessoas tem que estar. Ai, caramba, socorro Jesus, socorro Jesus, socorro Jesus. Ok, galera, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer logo uma espada de diamante pra gente já garantir aqui o ouro, entendeu? Pra gente já garantir aqui a vitória. Eu não quero bronze dessa vez, agora eu quero ouro. E bom, galera, eu sei que o cara vai tentar vir aqui porque ele tá vendo que eu tô meio distraída, né? Só que não, meus amigos, só que não, porque eu não estou distraída. Eu só estou tendo aqui um conceito de estrategia. Eu só estou me estrategiando e eu acho que esse mapa não tem ferro. Eeeeee, legal. Bom, o que a gente pode fazer, galera? Eu vou descer essa areia aqui. O que eu posso fazer? Descer essa areia. Desce, capiroto. Boa, descer a areia. Agora vamos descer essa areia aqui também, né? Porque tem que ser assim, né? Mas eu não posso deixar os caras chegarem na minha ilha assim, né, galera? E o que a gente pode fazer? Eu acredito que não tenha ferro nessa jossa. Deixa eu só dar uma olhada de novo, né? Porque vai que tem. Aí vocês vão falar pra dizer, tem sim. É só você vasculhar. Mas eu acho que não tem, galera. Então o que a gente vai fazer? Eu tenho que tomar muito cuidado porque aqueles negócios ali, eles desabam, né, galera? E se eu for tentar, como eu posso dizer, ir na ilha deles eu vou me ferrar. Eu não estou em vantagem de armadura. Eu não estou com vantagem de armadura. Eles estão com vantagem. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar matar. Eu não quero saber. Ou não. Se bem que o cara vai tentar me derrubar. E vocês pedem, né? Vocês pedem com essa esquina aí, serelepe. Não tem time aqui, cara. Não tem time aqui. Sai fora. Aqui não existe time. Aqui é tipo, entendeu? Que é treta pura, viu? Eu estou com medo dessa areia, entendeu? Eu estou com medo dessa areia. Justamente por causa disso. Porque a areia, ela é tipo isso, entendeu? Bom, o que a gente vai fazer agora, galera? O que vamos fazer? Deixa eu ver o que o cara tinha aqui. As calças de bagulho aqui. Caraca, ele tinha muita coisa. Ele tem um machado de ferro. Olha só que cara, tipo, sei lá. Incrível. E eu queria saber onde foi que ele encontrou. Caraca, a minha ilha já já vai desabar, galera. A minha ilha já já vai desabar. O que eu vou fazer, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou esperar o cara vir na minha ilha, né? Porque vocês sabem, né? Que o negócio aqui está feio. Para mim. Pelo menos para mim, eu acho que está. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver. Eu acho que ele encontrou os únicos ferros que tinham aqui. E o que eu posso fazer, galera? Não sei. Deixa eu quebrar isso aqui. Porque eu morri assim, entendeu? Que eu, na verdade, eu não quero morrer assim. Eu estou meio com tantos... Ó, minha ilha já está indo embora. Meu Deus do céu. Eu tenho que dar um jeito de sair daqui, galera. Ai, Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Ai, aquela ilha também está desabando. Meu Deus do céu. O que eu vazo? Uh! Quase! Será que eu consigo ir ali e derrubar esse cara? Ah, fuck. Eu não sei se eu vou conseguir, galera. E está perigoso. As ilhas estão se desfazendo. Não só as ilhas. Minhas pontes também estão se desfazendo. Jesus, amado. O que eu faço? Ai, caramba, galera. Morre. 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 Jesus. Eu vou para o meio porque eu estou falecendo. Socorro. As ilhas estão se desfazendo. Meu Deus do céu. Jesus, me ajuda. Me ajuda. Ai, alguém caiu ali do lado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que tem aqui? Nada. Vidro. Ok, obrigado. Vidro é, tipo, muito útil. Ai, galera. Está perigoso isso aqui, cara. Está perigoso de um jeito tão perigoso que, tipo, eu acho perigoso. Ai, meu Deus. Eu tenho uma picareta, cara. Eu tenho uma picareta. O que é isso? What? What? Galera, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei em terceiro lugar. Eu acho que o cara que estava ali, ele faleceu. Não sei o que aconteceu. Última partida. Mapa insano, galera. Mapa insano. Vamos tentar aqui. Eu acho que eu estou estendendo bastante esse vídeo, mas, cara, eu estou tão empolgada com esse novo Sky Wars Oz aqui que, tipo, não interessa. Cara, não interessa. Pode ser frenético ou que não. Por favor, vem uma picareta. GG, galera, GG. Vou até pegar a cenourinha porque o negócio aqui está bonito. Está bonito, está beleza. Agora a gente tem até o picareta. E com o picareta, meus queridos, com o picareta, o que a gente faz? Pega dos amantes, né? Porque sim, pega dos amantes. E a Cococó aqui está me seguindo, né? Porque ela agora é minha protetora, a rainha das rainhas. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. O cara está indo ali para o meio. Interessa. Solte, toma esse bolinho de neve. Não morre! Que saco! Toma, 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 toma! Fuzilei também. Eu gastei tudo que eu tinha para gastar. Ai, shit! Ele mandou uma aranha. Ele mandou uma fucking aranha. Ok, matei a fucking aranha porque agora ela é fucking aranha, cara. Sinto muito, cara, mas você vacilou. E agora o que eu vou fazer, galera? Eu tenho nove. Eu acho que eu vou fazer um peitoral. O peitoral é GG. Então, vamos fazer aqui um peitoral, né? Porque peitoral aqui é GG. E sobrou um só, mas não tem problema, né? Ok, galera. Eu não sei onde estão os outros players. Eu vou para o meio. Eu não sei se é uma boa ideia, mas eu vou para o meio. E lá no meio tem soldados, o que vai ser uma coisa assim... Aranha, aranha, aranha. Eu tenho que tomar cuidado. Ai, caraca! Foi a espada. Ah, o cara vai tentar matar com flecha. Filho da mãe. Cara, eu odeio esses hackers. Na verdade, esses... Hackers, não. Desculpa, galera. Esses... Como é que eu posso dizer? Esses caras cashes, entendeu? Esses caras que têm dinheiro. Eu fiquei em segundo lugar. Não foi mal, mas eu poderia ter ficado em primeiro, né? Valeu, vida. Valeu, Jesus. Amei. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aí, eu acho que não vencemos, mas ficamos em uma boa colocação na partida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o Sky Wars do Mineplex. O IP vai estar na descrição, basta vocês entrarem. É muito bacana, galera. Eu confesso pra vocês que eu gostei. A ideia é muito interessante das ilhas se desfazerem. Isso ajuda bastante. E, caraca, eu já entrei em uma que frenético. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do like e também de adicionar aos favoritos pra ajudar na divulgação. É muito importante. Beleza, galera? Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus